Boa tarde pessoal, o meu nome é Jéssica Kaiser e eu sou nutricionista na cidade de Carazim, Rio Grande do Sul. Hoje eu vim falar especialmente para aquelas nutrientes que continuam insistindo nas velhas ferramentas e planilhas do Excel. Quando eu ainda estava na nutrição, eu procurava por um software que se adaptasse às minhas necessidades pessoais e profissionais. Hoje, profissional formada, sou cliente fidelizada da Nutrium. Por que escolher a Nutrium? Dentre tantos motivos, o rápido e bom atendimento da equipe, o layout do software, o layout que eu entrego para os meus pacientes na forma de plano, a funcionalidade das conversas pelo próprio aplicativo, o que nos dá certa privacidade nas nossas redes sociais pessoais, mas continua tendo uma proximidade com os nossos pacientes, dentre tantas outras ferramentas que a Nutrium oferece. Obrigada, Nutrium, pela oportunidade de compartilhar a minha experiência e pelo incrível software desenvolvido.